Oi gente, tudo bem? Olá pessoal! Eu sou a Letty e esse aqui é o Fox, que também é gerente de produto aqui na Level Up. E hoje a gente tá aqui pra passar um recadinho pra vocês, que é que a partir de semana que vem o Fox passará a ser o novo gerente de Osword no meu lugar. Isso mesmo! E isso vai acontecer porque eu tô de saída daqui da Level Up, eu vou começar um novo curso de faculdade, pra mim ia ficar muito difícil conciliar as duas coisas, então eu estou de saída daqui com o coração apertado, mas eu tenho certeza que o Fox vai ser uma adição muito legal pra equipe, porque ele tá aqui há bastante tempo, tem bastante experiência, né Fox? Isso, isso mesmo. Atualmente eu cuido do Ragnarok, então eu vou agregar mais um produto aí pro meu currículo, vou ficar com os dois jogos. Dois filhinhos? É, exatamente. Então assim, é uma experiência bem bacana, né? Eu tô trabalhando com o pessoal de Osword há algumas semanas já, já conheci o Arcor, já conhecia o Zan também. Então assim, tá sendo bem legal trabalhar com eles, é uma ótima equipe. Eles estão dando todas as dicas aí do jogo, tô jogando bastante também, tô tentando ficar craque, inclusive no PVP, mas tá difícil. É, isso é complicado. Mas é bem legal, são duas desenvolvedoras diferentes, né? São dois produtos diferentes, então a gente consegue aproveitar as experiências positivas de cada um deles e agregar cada vez mais a cada produto, né? Isso, então eu achei, gente, vai ser uma experiência bem legal, cuidem bem do Fox aí. E muito, eu queria agradecer muito todo o carinho que vocês sempre me deram. E é isso, gente. E também deixar aqui um beijão pro Arcor e pro Zan, equipe mais linda de todas. E, gente, é isso. Então de novo, muito, muito obrigada. Fox, boa sorte aí, desejo tudo de bom pra vocês. E, gente, até mais. Beijão. Falou, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí